Essa camisa não fica tão bem, não pode ficar com você. Vem. É mais para o ombro? Vai logo. Ou mais para o meio? Vai para o meio, vai para a frente, vai para o ombro. Ai meu Deus. Pelo menos uma, né? Fica aí. Deixa eu tentar mais uma. Fica aí, fica aí. Fica aí, você que acabou de pensar, tipo aqui. É, vai para a frente. Porque para trás, eu tenho que estabilizar no abdômen, além de te levantar. Mas eu não consigo ficar fosca com a perna aqui. Não. Assim? Não, não, obriga logo. Aí. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Tchau, 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 tchau.